Hello there English students, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, comigo é o professor Eric, aulas individuais e com apreços acessíveis, basta entrar em contato com a gente, alright? Hoje nós vamos ver vários sinônimos de on the other hand. So, let's go. On the other hand significa por outro lado. So, let's go. Repita estes termos em inglês. However, otherwise, on the flip side, alternatively, in any case, that said, that being said, nonetheless, nevertheless, having said that, all the same, at any rate, whereas, then again, in contrast, on the contrary. Brilliant! Thanks for watching! Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, comigo é o professor Eric, basta entrar em contato com a gente, ok? So, keep practicing English, study English every day, todos os dias, and see you next video. Bye bye!